Decepção em Kazan. Seleção perde para a Bélgica e encerra a participação na Copa. Equipe leva dois gols no primeiro tempo, luta até o último minuto, mas perde por 2 a 1. Frustração nas ruas de todo o país. Detecionada, Brasileiro. E muita alegria na Bélgica. Milhares de belgas comemorando um dos momentos mais importantes da história do futebol deles. Diabos Vermelhos farão semifinal contra a França, que venceu o Uruguai por 2 a 0. E você vai ver também. Exclusivo, como a maior facção criminosa do país enfrenta os inimigos para dominar o tráfico de drogas. Foram identificadas ordens para centenas de assassinatos. No Rio de Janeiro, o desespero de uma família. Criminosos roubam o carro e ainda atropelam o motorista. E o depoimento exclusivo da jovem que sobreviveu a uma tentativa de assassinato do ex-namorado. Nada aconteceu com ele até que ele conseguiu acertar o carro que eu estava. Inflação acelera em junho e é maior para o mês em 23 anos. O resgate na Tailândia. Morte de mergulhador e queda no nível de oxigênio pioram o drama dos meninos presos na caverna. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. E não deu para a gente, né, Raquel? A seleção brasileira se despediu hoje da Copa do Mundo. A derrota por 2 a 1 para a Bélgica adiou mais uma vez o sonho do Hexa. Um golpe duro para a torcida brasileira. Kazan, local da partida de hoje. Boa noite, Bruno. Está triste? Fica triste não, hein? Não, o que é isso, Raquel? Boa noite para todos aí. Agora é uma hora e 46 por aqui. Acho que tem, sim, um pouco daquela sensação que era para o Brasil ter ido mais longe, como a gente acabou de ver. Mas também nós destacamos nos últimos dias que seria um jogo tão equilibrado que seria decidido nos detalhes, não é? E a seleção brasileira falhou justamente nos momentos decisivos, naquele detalhe, em finalizar, em conseguir ser eficiente nos momentos mais importantes da partida. Principalmente no comecinho do jogo e também na parte final. Foram 26 finalizações e algumas chances claras desperdiçadas. Tudo que a seleção brasileira do Tite foi nessa Copa do Mundo foi eficiente. Faltou justamente essa eficiência hoje, com chances criadas, repito, principalmente na parte final, mas chances desperdiçadas. A gente ainda vai voltar a falar bastante aqui no SBT Brasil sobre essa eliminação do Brasil. Mais uma vez, o Hexa vai ser adiado, Raquel. Fica para a próxima, né? A crueldade dos bandidos durante um assalto chamou atenção em vídeos de câmeras de segurança na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos forçaram uma família a sair do carro em movimento e atropelaram o motorista. Durante o jogo da seleção, uma disputa entre criminosos por uma carga de drogas, teve perseguição policial e também uma empresa de cosméticos invadida. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Kalina Sabino. Boa noite, Kalina. O motorista de Uber foi enganado pelos criminosos, é isso? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos, é isso mesmo. O motorista do Uber foi acionado por um dos suspeitos para retirar uma suposta mercadoria no bairro dos Jardins, que é uma região rica de São Paulo. Só que o que ele não sabia é que nas caixas havia droga escondida em latas. E aí, no meio do caminho, eles foram abordados por outros dois carros com três homens que se passavam por policiais civis. Inclusive, usavam até distintivos falsos da polícia civil. Uma viatura da PM que passava por ali desconfiou dessa abordagem, resolveu parar e perguntar se estava tudo bem. E aí, uma policial percebeu que o motorista do Uber estava nervoso e resolveu revistar esses suspeitos. Um deles conseguiu fugir, entrou numa empresa que fica ali perto. Os policiais até foram atrás, mas não conseguiram encontrá-los. Os outros três foram detidos e vão ser trazidos aqui para essa delegacia. Além da droga, com eles também foi apreendida uma pistola. Volto com vocês. Uma investigação inédita a que o SBT teve acesso com exclusividade revela como a maior organização criminosa do país executa inimigos para dominar a venda de drogas em todo o Brasil. Integrantes considerados traidores da facção são assassinados com crueldade. A reportagem é de Thaís Nunes. Em instantes, direto da Rússia, as últimas informações sobre a derrota do Brasil. Em Bruxelas, a comemoração dos belgas que chegam às semifinais de uma Copa pela segunda vez na história. A gente volta já já. Acabou hoje a angústia de um rapaz que, mesmo com provas claras de inocência, acabou preso por um crime que não cometeu. A família foi esperado na porta do centro de detenção de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A repórter Solange Boulos acompanhou. Um professor de dança de 32 anos foi morto a tiros em Diadema, na Grande São Paulo. A polícia acredita em execução. Mais de 100 tentativas de assassinatos de mulheres foram registradas este ano no estado do Rio de Janeiro. O caso mais recente foi o de uma estudante que sobreviveu e conversou com exclusividade com o SBT Brasil. A medida provisória sobre o novo programa de incentivos às montadoras, o Rota 2030, foi publicada hoje no Diário Oficial. As novas regras precisam ser votadas pelo Congresso Nacional no prazo de seis meses. E a Anfávia divulgou também nesta sexta-feira o resultado do setor automobilístico no mês de junho. A inflação deu um salto preocupante. Chegou a 1,26% em junho. É a taxa mais alta para o período em 13 anos e o triplo do índice registrado no mês de maio. Na partida entre o melhor ataque da Copa, o da Bélgica, e a melhor defesa, que era do Brasil, os belgas levaram a melhor contra a nossa seleção pela primeira vez na história das Copas. Vamos voltar a conversar com o repórter Bruno Vicar, direto de Kazan, na Rússia. Bruno, quando é que o time de Tite voltará para casa? Olha, Raquel, a informação é que a seleção brasileira ainda dorme aqui em Kazan e neste sábado de manhã volta em voo fretado para o Brasil. Depois da partida, o treinador da seleção brasileira se disse orgulhoso do trabalho que foi realizado, mas lamentou, claro, as chances desperdiçadas e elogiou bastante também o goleiro Courtois, da Bélgica. Renato Augusto levantou um ponto muito importante. Seleção brasileira se desesperou e se desorganizou depois de sofrer aquele primeiro gol e isso acabou sendo fatal. A gente vai ver agora como é que foi então a eliminação do Brasil aqui na Arena Kazan. Veja na reportagem. Tristeza aqui no Brasil, festa na Bélgica. A ótima geração do país vai enfrentar a França nas semifinais. É a segunda vez na história que eles conseguem chegar tão longe numa Copa do Mundo. Os torcedores brasileiros acreditaram até o último minuto que a seleção poderia virar o jogo contra a Bélgica. Veja a seguir. Mergulhador morre sem oxigênio em caverna da Tailândia e operação de resgate fica ainda mais dramática. A análise da eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa. Você vai ver já já. Os socorristas lutam contra o tempo para resgatar os 12 meninos, além do técnico deles na Tailândia. A morte de um mergulhador e a queda no nível de oxigênio dentro da caverna tornaram ainda mais dramática a operação de salvamento. Pelo menos um palestino morreu e 86 ficaram feridos depois que soldados de Israel atiraram contra manifestantes na fronteira com a faixa de Gaza. Imagens de uma câmera de segurança registraram um acidente impressionante em Ponta Grossa, no Paraná. Uma motocicla... Amanhã vamos conhecer o campeão da Copa do Nordeste. Bahia e Sampaio Correia disputam o segundo jogo da decisão em Salvador. O time baiano pode conquistar o bicampeonato, mas precisa vencer. O adeus do Brasil à Copa do Mundo na Rússia foi destaque na imprensa do mundo todo. Pois é, e a paixão pelo futebol faz do Brasil, Raquel, uma pátria de comentaristas, né? É verdade, Marcelo. Hoje, então, o país se tornou uma grande mesa redonda e tinha especialista para todo lado. E, é claro, sobraram críticas. E não foi dessa vez de novo. O Uruguai perdeu para a França e vai completar 70 anos sem um título mundial. A França, seleção mais jovem que permanece na Copa, dominou o jogo, marcou duas vezes e vai enfrentar a Bélgica nas semifinais. Reportagem de Camila Cepeda. Os uruguaios estavam confiantes. Eles lotaram a principal avenida de Montevideo e, mesmo perdendo, acreditaram até o último minuto em uma viagem. Para muitos torcedores, a derrota do Brasil foi mais uma das zebras desta Copa. Acertar o placar dos jogos neste ano tem sido o grande desafio dos bolões. O clima também é de tristeza na frente do hotel da seleção Richard Furst. Vamos agora ver outras notícias da Copa do Mundo. Muitos brasileiros que foram à Copa assistiram à derrota para a Bélgica em Moscou. A torcida foi reforçada pelos brasileiros que integram o balé Bolshoi, o mais famoso do mundo. Patrícia Vasconcelos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.